Fala galera, e aí beleza? Tudo tranquilo? Olha, eu criei essa página aqui no Facebook justamente para trazer um conteúdo a mais sobre esporte, sobre futebol, além do programa Ataque que começa de segunda a sexta às seis da tarde, eu vou trazer aqui novidades, palpites, opiniões, só que de um jeito diferente, gente, você vai entender já já. Hoje, por exemplo, eu vou trazer os palpites de três jogos de clubes importantes de futebol brasileiro, dois da Libertadores e um da Copa do Brasil. Só que esses palpites, gente, não são aqueles palpites, digamos, convencionais, não. Só na linguagem que você entende, que o torcedor gosta, que o torcedor fala no boteco, comenta com um amigo, vai ser um papo teto entre a gente aqui. Eu vou começar, deixa eu pegar aqui, Santos e Delfim, Copa do Brasil, ou melhor, Libertadores, já comecei errado, hein? Vamos lá, vou recapitular. Santos e Delfim, Libertadores, sete e quinze da noite, na Vila Belmiro. Olha que bonitinha. O Santos e a baleia, pé do Delfim, time equatoriano, que tem como mascote, tem no símbolo um golfinho, é isso mesmo. Olha, ainda estou com a camiseta aqui, do Yellow Submarine, tem nada a ver, vamos falar do jogo. Então, sem brincadeira nenhuma, o Santos tem conquistado bons resultados esse ano. É líder de sua chave no Campeonato Paulista, no primeiro jogo da Libertadores, venceu Defensa e Justiça por 2x1 na Argentina. Mesmo assim, o desempenho, gente, dentro de campo, não é dos melhores. Tanto que o técnico português, o Gesualdo, está sofrendo bastante pressão e hoje, portanto, tem tudo para dar uma desafogada aí nessa pressão, porque o Delfim é apenas o 14º colocado do Campeonato Equatoriano. Então, é um adversário que não deve fazer frente ao peixe, hoje, logo mais, na Vila Belmiro, pela Libertadores. Meu palpite, 3x1, Santos. Anota aí, depois você me cobra, hein? Vamos continuar aqui? Vamos para o segundo jogo, que eu vou falar da Libertadores também. Palmeiras e Guarani do Paraguai. Torcida do Corinthians, conhece muito bem esse Guarani do Paraguai, hein? Tem gente que brinca até com esse indião aqui, ó, no símbolo do Guarani. Uma homenagem ao goleiro Cássio do Corinthians. Quanta maldade, hein? Mas parece, parece. Vamos lá. Gente, esse jogo do Palmeiras, 9x30 na Arena Palmeiras. O Palmeiras venceu o primeiro jogo também da Libertadores, o Tigre, na Argentina, fora de casa, por 2x0. Mesmo resultado que o Guarani venceu o Bolívar, em casa. Então, desculpa, vou continuar aqui para não perder o raciocínio. Então, a expectativa é de um jogo complicado. Esse time do Guarani é copeiro, já eliminou o Corinthians. Hoje era para ter Palmeiras e Corinthians, hein? Ah, Corinthians, deu ruim. Então, o Guarani, gente, o Palmeiras tem que abrir o olho com o Guarani do Paraguai. Não é um time bobo. Apesar do elenco milionário do Palmeiras, nem o próprio torcedor está 100% satisfeito, principalmente, com o desempenho das últimas Libertadores. Libertadores, aliás, que é o sonho de consumo do Palmeiras e, é claro, para chegar até o Mundial. Apesar de tudo isso, dessa situação, desse adversário complicado, esse jogo vale a liderança e eu acredito que vai dar Palmeiras. 2x0 para o Verdão, tá beleza? Então, pronto, falei da Libertadores. Agora eu vou falar de Copa do Brasil, Botafogo e Paranaclube. Jogo que abre, olha aqui, a terceira fase da Copa do Brasil. Agora mudou, viu, gente, o sistema. Jogo de ida e volta, tá bom? Não tem mais aquele sofrimento de jogo único. E o Botafogo tem que abrir o olho, porque eu vou fazer só um parêntese aqui. O Botafogo é o time mais azarado do mundo em termos de sorteio e de cruzamento dessas competições mata-mata. Sabe por quê? Na Libertadores mais recente que o Botafogo jogou, se não me engano, em 2016. Não sou muito exato com essas datas, não. Ele pegou, olha só, na pré-Libertadores, Colocolo do Chile e Olímpia do Paraguai. Eliminou os dois. Na fase de grupos, caiu no grupo do Atlético Nacional da Colômbia, adversário difícil. Estudiantes da Argentina, tradicionalíssimo. E também o Barcelona de Guayaquil, time muito acostumado a disputar Libertadores. Nas oitavas de final, pegou quem? Nacional do Uruguai, só pedreira. E foi eliminado nas quartas de final pelo Grêmio, que foi o campeão naquela oportunidade. Copa do Brasil desse ano, primeiro jogo, a mamata, né? Só tem time fraco, os times fortes estão lá na Libertadores. Enfim, o Botafogo pegou o Caxias, campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Venceu o Grêmio duas vezes no Campeonato Gaúcho e levantou a taça do primeiro turno. Foi dificílimo. O Botafogo classificou com um empate e só não foi eliminado porque o Juizão não deu um pênalti lá para o Caxias. Né, tá lembrado? Segunda fase da Copa do Brasil. O Botafogo pegou o Náutico nos aflitos. Difícil também. O Botafogo empatou 1x1, classificou graças ao goleiro Gatito Fernandes nos pênaltis. Então, esses sorteios normalmente não trazem surpresas agradáveis para o Botafogo, não. E agora pega o Paraná nesse esquema de ida e volta. O primeiro jogo hoje, o segundo, na quarta que vem lá no Paraná. E hoje a torcida do Botafogo está meio chateada, né? O Honda estrearia, mas pegou uma gripe. Até falaram por aí que seria coronavírus, mas o departamento médico do Botafogo já desmentiu. Mas o Honda preferiu jogar quando estiver 100% fisicamente. E isso deve ocorrer somente no domingo pelo Campeonato Carioca, Botafogo e Bangu também no Nilton Santos. Mas o palpite de hoje, apesar de tudo pelos momentos do Botafogo e do Paraná. Botafogo instável. Mas o Paraná remontando com muitas dificuldades. Aliás, acredito que o Botafogo vença por 2x0. Tá aqui, ó. Botafogo-Paraná. Já falei de todos os palpites. Papel preto e branco. Opa, tá errado. Pra economizar tinta, viu, gente? Vamos economizar que não tá fácil pra ninguém. Então dê seu palpite aí embaixo também. Participe comigo. E eu voto a qualquer momento. Marco, você vai fazer mais vídeos? Não sei. Vê se vai dar certo. Se vai bombar. Se você vai interagir. Vai participar. Vai compartilhar. Vai curtir. Aquele abraço. Valeu. Irmã, pessoal. Irmã, pessoal.